A gente vai meditar mais um pouquinho sobre as nossas questões, isso é muito importante gente, a gente levantou várias questões aqui, conversamos, a gente ouviu o outro e quando a gente está comprometido mesmo com o nosso processo de cura, a gente integra isso, para não deixar se perder, então vocês viram que eu me retirei completamente, para não perder nada da energia do que foi falado aqui, para não perder nada do que eu recebi de cada um de vocês, então eu fiquei totalmente compenetrada na história de cada um, em presença e depois não deixei isso dispersar, porque eu teria que voltar para esse trabalho, então mantive o foco energético, me retirei porque senão a gente ia começar a falar de outras coisas, vocês iam me fazer várias perguntas e não tem como manter o foco energético, é impossível, o que que ia acontecer, eu ia perder parte de tudo isso que eu ouvi, o que que eu fui fazer, eu fui sozinha, integrar tudo que eu ouvi, olhar para isso, entender o que que eu vou fazer com isso e o que de fato é necessário ser feito, só que vocês deixaram a história de vocês, deixaram a história de vocês ir embora, como sempre, por isso que vocês não conseguem, é, dá uma continuidade no processo, porque vocês olham superficialmente e logo dispersam, né, então é necessário que se tenha uma prática para integrar aquilo que eu vi, então se alguma coisa emerge, é muito importante nessa hora você já pegar aquilo, meditar sobre essa questão e entender profundamente, porque quando a gente entende profundamente alguma questão, a gente já tá curando, porque a cura não tem nada a ver com a baboseira da técnica, a cura ela vem do ato de você ter uma compreensão profunda, total, você precisa ter uma compreensão total do porquê que você tá vivendo aquilo e aí que mora a cura, só que o que que vocês fazem, vocês dispersam, vocês só ficam no superficial, já linka com emoção e já se perde nisso, vocês viram o quanto foi difícil vocês entenderem o porquê que vocês estão aqui fazendo esse curso e entenderem a história de vocês, ninguém, ninguém do curso conseguiu ter clareza, ninguém foi confuso, 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 a resposta de vocês foi eu não sei o que eu tô fazendo na vida, eu não sei o que eu tô fazendo no mundo, eu não sei quem eu sou, eu não sei se eu gosto do trabalho que eu tenho, eu não sei se eu tô com a pessoa certa, você entende que não tem clareza e não dá pra ter se você não mergulhar, não tiver um aprofundamento, se não esgotar toda a possibilidade do entendimento. Então esse grupo, ele é muito disperso na vida, então vocês estão indo, mas não estão tendo um foco energético, né? E a mente de vocês vai falando que vocês precisam conhecer mais, saber mais, só que vocês não usam o que vocês acabam acessando de forma superficial, não utilizam pra mudança de fato, né? Então, desse grupo ninguém se comprometeu, porque de verdade vocês já saíram rapidamente do foco, tiveram vários pensamentos, pensaram no tempo, quanto tempo que estavam aqui, cadê o conteúdo, né? E nem olharam o que tava sendo feito de verdade. Então, assim, não existe encontrar resposta de uma pergunta que se faz se não tiver silêncio. Você consegue ouvir alguma coisa do seu sábio interno se você não silencia? Aí você tá num baita campo de energia de consciência, fazendo perguntas importantes, vocês vieram aqui pra isso, pra achar as respostas, porque vocês estavam dizendo que não conseguem achar resposta, e despeçam a energia, ao invés de silenciar. Ok, as pessoas estão entrando. E se não tiver foco energético e comprometimento com seu processo, não, vocês não vão sair desse lugar, porque a mente já tá muito acostumada a ficar dando esses rodeios, a conectar com as emoções, a te tirar e fazer com que você fuja, com que você tente se defender, com que você pare de sentir, porque fica insuportável. Então, o que vocês vão buscando? Distração. Ah, eu não quero sentir mais isso, tá muito doloroso, eu não consigo alcançar as respostas. Então, como é que eu me distraio ou saio desse sofrimento, ou saio dessa pressão energética? Como é que eu faço? E aí é que vem todo um sistema de recompensa e de fuga também. Ah, eu vou comer alguma coisa. Ah não, vou assistir uma série até, sei lá, nunca, nem assisti série. Mas, porque a minha série é muito mais interessante, né? Se eu tenho um tempo livre, eu tenho um tempo livre pra mergulhar em mim e entender o que eu tô precisando resolver naquele dia, porque a vida urge e a gente tem muitas coisas que a gente tá trazendo desalinhada, gente, de muitas realidades, de muitas encarnações, né? E aí a gente tá aqui nesse momento onde mais da metade da nossa vida já foi, que foi uma metade que, que na verdade, foi utilizada pra mais distorção, né? E a gente ainda quer se distrair pra não lidar com as nossas questões, pra não lidar com o nosso sofrimento, pra não lidar com a verdade. Pra não aceitar aquilo que, na verdade, é a gente que tá criando. Porque tudo é criação da nossa mente. Tudo é criação da nossa mente. Então, se eu priorizo ficar 24 horas assistindo uma série, porque eu não tô bem, veja, eu não tô bem, então eu coloco um pijama, deito num sofá bem confortável, faço uma pipoca e vou assistir uma série 24 horas. Ao invés de me assistir, de entrar em processo de meditação, de assumir a responsabilidade da minha cura, eu vou pra um lugar de fuga, que não vai te trazer resposta, que não vai te ajudar, que é só uma distração. E o que que é distrair? É perder tempo. E o que que é tempo? É tudo de mais precioso e sagrado que se tem na vida. Né? Então, assim, você tem que dar graças a Deus quando o seu corpo manifesta que não tá legal. Tem alguma coisa pra ser vista. Porque é aí que você vai poder validar a sua passagem por Gaia, validar o que você tá fazendo aqui, que é a oportunidade de realmente resolver. Uma coisa boa pra poder resolver. E é simples assim. É mergulhar em você e olhar até o fim e ter um entendimento total, completo de cada questão. É simples assim. Isso é cura. E não ficar se distraindo com um monte de técnica disso, técnica daquilo e não sei o quê, porque isso tudo fica no superficial. É aquilo que a gente tava falando. É a historinha do ano sabático. O que que é um ano sabático? É aliviar o mental. Dizendo, eu não tô fazendo pora nenhuma do meu tempo. E aí, quando é o ano sabático, fica tudo lindo, maravilhoso. Né? E aí, só que por trás disso existe uma tensão. Porque se eu tô dizendo pra mim que tô num ano sabático e eu preciso ter um rótulo pra isso, eu preciso ter uma explicação pra isso, é porque por trás existe muitos conceitos que dizem que eu não posso ficar um ano sem trabalhar. Que eu não posso ficar um ano sem fazer nada na minha vida. Senão eu não ia buscar um rótulo, uma explicação. É a mesma questão da entrega e confiança. Eu não tomo as decisões. Eu não tenho ação na consciência. E eu digo que eu tô entregue. Mas a gente só tá entregue depois que a gente teve a ação. E aí eu não faço nada, não escolho nada e deixo pra Deus escolher. Deus não escolhe, Deus não faz. Porque a nossa experiência aqui é justamente fazer. Validar a vida, viver. Nossa experiência é viver. E a vida está nas ações, não nas imaginações. Então, a gente vai deixando passar o tempo tão precioso mais uma vez. Entrega e confiança é muito importante quando você tem um empoderamento de tomar as decisões e se colocar no mundo e ter ação no mundo. E você faz a sua parte. Aí você entrega e confia. Porque aí o universo te traz uma resposta. Sim. Agora, quando eu não faço a minha parte, isso não é entrega. Isso é inércia. É embotamento. É distração, a perda de tempo. Alguém quer falar? Tá. Então, a gente viu nesse grupo isso muito sério, né? Que se eu não sei o que acontece comigo em primeiro lugar, eu fico perdida. E se eu fico perdido, eu não consigo tomar decisões assertivas. Eu não consigo ter segurança nas minhas escolhas. Então, eu coloco as minhas escolhas na mão de uma outra pessoa. Alguém que é maravilhoso, como vocês disseram. Meu companheiro maravilhoso, incrível. Ele é ótimo. Porque eu não tenho segurança nas escolhas que eu tô fazendo. Eu nem consegui entender nada. Alguém aqui entendeu alguma coisa de alguém? Do processo de alguém? Sejam sinceros. Não. Sinceramente, vocês viram o que eu tô usando? Vocês se enxergaram. É uma confusão. Mas vocês viram clareza na história de alguém? Não. Então, assim, isso é importante porque você viu que ela veio me falar do Drúvalo. Que, ah, então, como é que a gente faz? Porque dizem que se a gente materializa e tudo aquilo que a gente pede vai vir o contrário. Eu acho que em dois minutos eu respondi a ela com clareza sobre o que o Drúvalo tentou explicar tanto que ninguém entendeu. Né? Tendo coragem para ser verdade. Tendo coragem para ser verdade. E, gente, verdade não é nobre. Não tá dentro do bom e do ruim. Do certo e do errado. Porque a maior parte das pessoas se sentem culpadas se sentem culpadas porque mentem. Só que, tipo assim, vocês mentem o tempo inteiro para vocês. Só não pode mentir para o outro. Para mim eu posso. Né? E esse conceito de que, de verdade, não é o que eu estou querendo dizer. Né? Porque verdade é olhar para a situação como ela é. Conseguir fazer esse treino de olhar para a situação como ela é. e me manter nesse lugar de estar vivendo o que eu estou vivendo sem o filtro. Vocês viram como vocês colocaram o filtro quando foram contar a história de vocês? Por quê? Porque eu tenho dificuldade de viver nesse lugar que é a verdade. Aquilo que está acontecendo que eu estou vivendo. Então a mente vem, ela cria um castelo ilusório, cria toda uma situação. Para te dizer que é isso e você não vive a realidade. Vou dar um exemplo claro disso. A mulher que está apaixonada. O cara vira para ela e diz para ela. Olha, eu sinto muito, mas eu não te amo. Sabe o que ela faz com essa informação? Tudo menos lidar com a verdade. Ela sai e fala, não, não é possível. Como é que ele não me ama? Se ele fez isso, se ele fez aquilo. Como assim? Deixa eu pensar se ele me ama ou não me ama. Ele me mandava mensagem todos os dias. Como é que ele não me ama? E todas as vezes que ele me falou tal coisa. Não, não, não. É uma coisa errada. Ele tem problema porque ele não consegue lidar com a afetividade dele. Ele, ah, eu acho que ele está com medo de se apaixonar e não está querendo se revelar. É isso, mas eu não consigo ouvir a verdade e aceitar aquela verdade. E eu começo a criar toda uma situação. Ai, meu marido é ótimo. Ele é violento porque, coitado, na infância dele ele sofreu violência. E aí eu super consigo compreender todas as questões que envolvem o ato dele ser violento. E eu aceito. E quando ele faz isso, eu sou muito amorosa porque eu entendo que ele está sofrendo no ato. São os filtros que a gente põe. Meu marido é violento. Violência não é uma coisa que eu quero viver. Então eu tenho uma ação e me posiciono. Ponto. Só que a gente não faz isso. A gente vai criando situações e historinhas para colocar filtros e justificativas e não lidar com o problema e não ter a ação que precisa ter para resolver a situação. Então se eu tenho uma consciência do que eu quero viver, isso é claro, por que eu não me posiciono claramente? Porque se eu não me posiciono claramente, o outro não entrega o que eu quero. Eu não me posiciono claramente porque esse castelo ilusório que eu criei, eu não posso destruir porque vai gerar muito sofrimento. eu criei expectativa que esse cara violento, na verdade, é muito amoroso. Por trás de toda essa violência existe um ser super amoroso. e eu não posso lidar com a verdade, muitas vezes. E eu não quero lidar, porque se eu desconstruir esse castelo, eu vou entrar no sofrimento da frustração. e eu vou entender que eu estou vivendo uma coisa, que é a realidade, que não é o que eu quero viver. Mas que a gente está vibrando nessa frequência para acontecer. Estamos mais... Enquanto eu não olho com a verdade que eu estou vivendo, eu fujo da experiência. Entende? A experiência está ali, o cara é violento. Só que como que eu lido com isso? Falando para mim mesmo que ele não é violento, que ele tem motivo, que ele não tem o quê, que eu tenho que me manter ali, que eu tenho que ter paciência, que é muito nobre, que eu vou rezar, que eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou ter um posicionamento para acessar a violência na minha vida. É isso que eu estou dizendo. E a vibração é o que está gerando a situação para que chegue um momento que fique tão insuportável a violência, que você tenha que ter ação. E a violência pode ser uma violência verbal. A violência pode ser alguém te controlar, te manipular. Pode ser alguém diminuir o seu potencial. A violência pode ser várias coisas. É uma energia que ela se manifesta de várias maneiras. Porque a violência é o controle extremo. Se eu não consigo controlar de nenhuma forma, eu me torno violento. E eu vou controlar através da violência. Como? Sou agressivo, sou punitivo. Então, se ela faz o que eu não quero, o que eu não gosto, eu simplesmente vou entregar para ela a rejeição, eu vou ignorar ela, vou ser frio, vou falar uma coisa agressiva. Tudo isso é violência, é controle, né? O que que é a violência se não o controle? O que que é a violência se não o controle? Se você não consegue controlar. Se você não consegue controlar, você usa a força. A força que pode ser a sua força de manipulação mental. Você pode ser um grande manipulador da mente. E você pode ser um grande manipulador emocional. Manipula as emoções. Mas isso tudo é violência. Isso tudo é controle. Né? E por que que eu me mantenho dentro desse jogo? Que é basicamente o jogo dos condicionamentos sociais. Alguém consegue arrumar? Olha, vai deitar. Por que que eu me mantenho dentro desse jogo? Porque eu coloquei um filtro aonde eu digo que essa pessoa ela é sensata, ela é lúcida. Eu não sei o que que eu vou dizer pra mim mesma. Pra não lidar com a realidade que eu construo um castelo de ilusão. Então esse é um ponto. A vibração ela é o que vai atrair as condições pra materialização. E não a ideia que eu faço da coisa. Né? Então vamos dar um exemplo aqui. Quando é que você coloca um filtro e não lida com a sua situação? Quero ouvir de vocês. Você. Um exemplo específico? Ah, da sua vida mesmo, de verdade. Algum branco agora. Um branco, você. Porque esse grupo é aquele que não sabe de nada. Eu acho que é uma situação que eu passei faz pouco tempo que eu acho que é bem isso. É... Foi uma situação que eu tava vendo um vídeo de infância meu e do meu irmão, pequenos. E no vídeo eu vi a minha família dando muita atenção pra ele e não pra mim. E eu pensei, ai que bom que dão atenção pra ele, porque ele é tão mais sofrido que eu. Fico muito feliz que dei mais atenção pra ele. Assim, eu não preciso ficar triste por ele não tá recebendo atenção. E eu acho que era um filtro, porque no fim das contas quem eu tava recebendo atenção era eu. E pra minha mente era muito mais fácil ver como se eu tava sendo boazinha, deixando a atenção ser foda dele. Mas no fim das contas era uma proteção minha pra eu não perceber que eu não... Então a sua mente pode construir assim, você é forte e suficiente e não precisa receber amor. E ai você vai levar isso pra sua vida. Isso não é uma verdade, porque você é frágil, ciumenta e carente. É assim que você tá vibrando. Ai quando o outro não te dá amor, você fala, eu sou forte e suficiente e não preciso receber amor. Só que eu sofro demais com isso que ele faz. Porque é a energia que vai trazer a verdade na experiência. E ai você fica dizendo, não, eu não preciso disso, eu sou forte e suficiente. Só que eu tô sentindo a maior dor do mundo, porque eu tô lidando com o padrão do abandono e da rejeição. Que foi como a minha criança sentiu. Só que para não olhar para isso porque dói demais. A mente entende que é perigoso você entrar nessa dor. Então vamos fantasiar, vamos contar uma historinha, vamos pôr um filtro. E assim eu construo um castelo de ilusão que eu sou isso. E para que eu tenha segurança no castelo de ilusão que eu criei. Eu preciso que o externo valide. Então eu fico buscando situações no externo que me confirme. Nossa, como você é forte. Como você lida bem com as emoções. Como você não depende do outro. E ai cada vez que eu ouço isso, eu falo, viu, eu sou forte. E como é que eu faço para sustentar isso? Porque eu tenho que acreditar nisso. Essa é a forma como eu me protejo. Foi isso que eu criei para me proteger. Foi isso que a mente criou para me proteger. Como é que eu faço para validar isso? Eu me coloco no mundo como alguém forte. Que não depende emocionalmente. Que dá conta. E o mundo de forma superficial olha e fala, ah, ela é fria. Ou ela é isso e aquilo. Mas o que vai contar para a sua experiência? A vibração. Não o filtro que você criou. Certo? Deu para entender? E nesse caso, para ela curar essa parte, ela deveria entrar nisso e... Sofrer tudo que precisar sofrer? Então, quando você entra e olha e vai indo, não é que você sofre. É que você para de sofrer. É o contrário. A mente diz, cuidado porque é muito perigoso. Só que quando você entra, o próprio processo do choro é liberação de uma tensão energética que está dentro, urgindo para ser vista. Uma energia que precisa ser vista e ser liberada. Que está te pressionando tanto. Então, quando você começa a olhar para ela, você começa o processo da liberação. E aí você chora, 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 chora. Porque o choro é liberação de amas emocionais. Que são toxinas emocionais, energias emocionais. E é o ato de liberar. Só que você não foge disso porque está chorando. Porque você tem uma interpretação de que, nossa, você está sofrendo. E a sua interpretação do sofrimento é errada. Porque você diz que é muito ruim, muito doloroso. Que você não vai aguentar e que você tem que acabar com o sofrimento. Fugir dele, né? Fugir dele. E aí é a hora que você põe o filtro. Fala, não, você vai levantar agora porque você é forte, porque você é isso, porque você é aquilo. E vai fazer aquilo que você sempre faz para não lidar com a situação. E assim você não esgota a possibilidade. Você vai até um ponto e você para nesse ponto. E aquela energia, ela fica mais intensa. E você vai produzindo um campo para a repetição dessa história que você vai vivendo. Porque você precisa atrair. Então, enquanto eu não olho para a situação e não digo, a situação é essa. Vamos olhar para ela. Tudo bem. Eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter confronto. Tenho que ter coragem para ter o confronto interno. E depois que eu faço isso internamente, eu consigo fazer isso externamente também na minha vida. Quando o outro chega com algo que pode representar para mim sofrimento. Porque eu só fujo daquilo que representa para mim sofrimento. Quando o outro vem agressivo. Eu tenho uma interpretação de agressividade que gera em mim sofrimento. Então, eu não quero que ele seja agressivo. E eu começo a fazer igual o cachorro que percebe que o cara é o líder lá. O outro cão é o líder. Eu baixo tudo. Sua vozinha. Eu falo, calma amor. Só que para mim, eu não falo submissa. Sabe o que eu falo? Consciente. Fiz todas as meditações. Nossa, como eu sou consciente? Eu boto um filtro da consciência. Eu não sou submissa. Eu sou consciente. Eu honro e sustento a paz. Porque é a paz que tem que sustentar. Então, a gente vai trazendo essas historinhas do bom. Para justificar a falta da ação para a mudança. Entende? Então, já que eu sou tão equilibrada. Que eu sustento a paz. Que eu medito. Eu não vou ligar que ele seja agressivo. E vou lá dar amor. Porque é o que ele está precisando. E o cara nunca na vida vai deixar de ser agressivo. Porque toda vez que ele é agressivo, ele recebe carinho, amor, compreensão. Então, ele tem recompensa. E assim, eu não sei porque que ele vai deixar de ser agressivo. Né? E vocês ficam anos assim. Tá. Agora eu confundi um pouco nesse processo da resposta. Porque antes você tinha dito. Ah, a pessoa é agressiva. Eu vou lá e ignoro. É uma agressão. Isso já seria uma resposta da agressão da pessoa. Não. O ignorar pode ser a forma que ele é agressivo com você. Ah, tá. Entendi. Não é a resposta da agressão. Não é a resposta. É como eu manifesto a minha agressividade. Pode ser com frieza. O que que é a frieza? Eu não dou nada mais pra você porque você não merece. Eu ignoro. E eu te ponho num castigo. Tipo, você não vai receber o meu amor, meu carinho, minha atenção. Nada de mim. Isso também é violência. Não tem uma ação violenta, mas tem uma intenção violenta. De controlar também. Tá. Entendi. Uma pergunta. Eu queria saber como diferenciar a verdade da ilusão. Porque você fala olhar. E eu acho que eu faço esse trabalho de olhar e tentar esgotar e me dar meu tempo e chorar e ficar. E ficar até... Como é que você faz esse trabalho? Eu sinto. Eu paro. Eu fico. Não. Como é que você faz? Vamos lá. Eu acredito. Eu choro. Eu paro. Eu choro. Você medita quando tem? Não muito. Não muito. Você desiste. Sim. Eu desisto no meio do caminho. Mas como... Então, ponto. Você já falou a resposta. Que eu desisto no meio do caminho. Exato. Você tem que ir até o fim. Eu expliquei pra vocês. Que... Vocês começam. Vão no superficial. Fica muito doloroso. Eu desisto. Você já respondeu. Não fica bom. Eu choro até o momento que eu sinto que eu extravazei o que eu tinha de extravasar. Eu senti o que eu tinha de sentir. Então, ou fica muito doloroso ou eu tenho o alívio que eu estou procurando. Mas não a cura que eu quero. Então, eu estou indo lá só pra arrancar a dor. E não para curar. Eu não me comprometo com o processo até o fim. Então, eu vou reformular a pergunta dela. Como... Só pra lá. Não, pera. Como identificar quando a gente está indo procurar a cura ou sua solução pra dor? Porque a cura, ela... Quando você está indo procurar a cura, a sua atitude nunca é da vítima. Que nem ela entra no processo, às vezes. Então, ah, eu olho, aquilo me traz muito sofrimento. E aí, eu choro, choro, choro. Eu tenho um entendimento, uma clareza. Porque eu posso ser até a minha terapeuta ali. Coloco um filtrozinho e saio disso. O comprometimento, ele é muito maior. Porque ele é constante. Ele vai até o fim. Você fala, isso eu já vi. Essa foi a última vez que eu sentei e eu vi até aqui. Agora eu quero ir mais fundo. Por que que é que voltou? Por que que é que nessa hora eu quero sair? Porque o comprometimento, ele vai te fazer ir buscar a verdade. A verdade a gente sabe qual é. A gente sabe. A gente sabe que aquilo não é a verdade. Se você tiver um comprometimento, você vai saber que você só tá indo ali aliviar a sua dor. Tá tomando um analgésico. A meditação tá funcionando como um paliativo. Né? Mas no comprometimento, você olha isso também. Ah, então tá bom. Então eu tô tentando liberar a minha dor agora. Mas não fui até o fim. Tem coisa que tá por trás. O que é que eu quero ver? E isso é uma prática. Por exemplo, você fala muitas vezes de ir com calma e cada vez em um assunto. Esgota um assunto por vez. Então, mas como você vai saber qual que é o primeiro que você pega? Porque as vezes eu me pego uma lista de um monte de coisas, né? E eu falo muito. Você faz uma lista porque justamente você não seguiu esse primeiro passo. A lista já é a distorção. Você não seguiu o primeiro passo. O que é que tá mais urgente na sua vida? Que tá se manifestando e tá gerando mais dor? Você não sabe, então não arruma problema. Porque você não tem. Porque quando a gente tem, a gente sabe. Tem alguma coisa que se manifesta e que é muito difícil de eu lidar. Pode ser a relação com a minha mãe. A relação com a minha família. Alguma coisa pega pesado. Que nem ela chegou falando. Eu não tenho nada. Cair de paraquedas porque eu acho que é legal. O caminho da... Esse caminho de se autoconhecer. Não, não, Paula. Isso não é verdade. Isso não pode ser verdade. Porque não é a realidade do ser humano. Do que a gente tá fazendo aqui. E pra identificar a cura é quando para de doer. Não, quando eu consigo ter um entendimento total. Eu tenho clareza. Eu tenho entendimento total e eu tenho clareza. No entendimento total e na clareza, eu assumo o compromisso das mudanças. Eu tenho que ter a ação. Tipo, no caso, no caso dela. Qual é a ação? Não vou aceitar que o outro não me dê aquilo que eu quero ter. E eu realmente preciso da sua atenção. Realmente eu quero o seu carinho. E realmente eu não vou deixar que outra pessoa receba aquilo que é meu. Porque é isso que eu quero viver. Qual é a verdade? Eu quero viver isso na minha vida. Não importa se é bom ou ruim. Mas é isso que tá por trás. Entendeu? Então eu tenho um posicionamento diferente. Eu paro de mentir pro mundo que eu sou a fortuna. Que eu lido bem com as emoções e que eu não preciso dar atenção no outro. E começo a me colocar vulnerável na vida. Digo não. Eu me sinto muito mal quando você faz isso. Porque na verdade isso pega numa dor profunda minha. E eu não quero viver assim. Eu quero viver um relacionamento onde eu sou amada e me sinto amada. E se você não pode ser essa pessoa, eu não te quero. Mas eu me posiciono numa ação na consciência. Porque eu olhei a verdade e vejo o que eu quero viver. E não tem nada de errado com o que você quer viver. Recentemente eu falei numa live a questão da beleza. Né? Então assim, quanto no meu caso eu nem sofri com a questão da beleza. Porque o que que aconteceu? Eu realmente criei uma condição aonde o ganho era muito grande. Porque se eu sou muito perfeita em tudo, eu abro um problema. Porque o mundo é competitivo. Ninguém quer alguém perfeito. Então eu logo identifiquei isso e disse. Não, vamos ser imperfeitos porque assim é mais fácil lidar no mundo. Né? Então notas 10 nem pensar. Beleza nem pensar. Porque imagine você, mulher bonita, inteligente, autossuficiente, independente. Ferrou, né? Já tá difícil pra caramba. Dá conta dos ciúmes do outro quando você simplesmente é seguro. Né? O que acontece? A pessoa entende que você é a solução da vida dela também. Então eu vivi isso de várias maneiras. E pode parecer que isso é tudo o que você quer. Né? Porque a mente diz assim. Ah, quando você for poderosa, nossa senhora, você domina o mundo. Só que na prática não é. Quando você é poderoso, você só se ferra. Por quê? Porque você só toma porrada. E a porrada é forte. Porque a pessoa pensa. Ela é forte? Eu vou dar forte. Ah, ela não sente. Ah, ela tá bem resolvida. Eu posso jogar tudo pra cima dela. Então você começa a receber muita carga do mundo. Né? Então assim. O caminho não é você querer ser super poderoso. É você querer ser normal. Porque na normalidade a gente tá no caminho do meio. Nem bom, nem ruim. Nem o melhor e nem o pior. Só que de verdade eu não quis ser a melhor. E desde o começo eu entendi que isso não ia ser bom. E eu bloqueei toda a possibilidade de assumir o meu potencial máximo mesmo. Por quê? Já era o sofrimento no outro. Toda vez o outro sofre só porque eu sou alguma coisa. Então eu comecei a esconder o que eu era. Mas eu sempre fui. Não tinha como eu esconder muito. Porque eu sou isso. Né? Eu tenho um potencial já trabalhado. Porque eu me trabalho. Eu medito. Eu faço. Sou comprometida. Então eu tenho isso. Então não dá pra você esconder muito isso. Só que sempre tentei esconder. E é a mesma coisa que eu tô falando pra vocês. Às vezes o padrão de defesa tá. E você não assumiu seu potencial máximo. Só que o que que acontece com... Hoje que eu vejo. Eu recebo um monte de mulher. Que sofre por conta da aparência. Que é diferente de mim. Que eu nunca sofri. O fato de eu não ser linda. Foi algo que me resolveu muito bem. Porque ali eu conseguia. Ufa! Graças a Deus eu não sou linda. Mas as pessoas elas chegam com um problema com a sua imagem. E elas não resolvem o problema que elas tem com a imagem delas. E elas ficam dizendo várias coisas pra elas. Ah! Mas imagem não é o mais importante. Ah! A forma física vai se degenerar. Ah! Você não precisa se preocupar com isso. Porque isso é fútil. Ah! Na verdade você tem que se aceitar como você é. Só que você se olha no espelho todos os dias e não se aceita. Aí você tem um relacionamento. Não consegue ter tesão na cama. Por quê? Não consegue ter um sexo de qualidade. Por quê? Tem vergonha do corpo. Não se sente bem. Se compara com o outro. O que que ela é melhor de você fazer, gente? Vai lá e resolve. Vai lá e resolve aquilo que tá te fazendo mal. E ponto. A questão que você falou de muito comum. Porque por exemplo, pra mim, eu já senti muito que as pessoas chegavam... Só até eu concluir isso, eu atendi uma mulher que tá com 42 anos. E que passou uma vida inteira sofrendo nos relacionamentos a rejeição. Porque ela sempre se sentiu mal com a imagem dela. Uma mulher que se ela tivesse investido em mudar aquilo que ela não gosta nela. Que são poucas coisas, são três itens. Ela teria resolvido esse problema. Que gerou, porque ela tem um problema real que tá gerando insegurança. E que fez com que todos os homens começassem a olhar ela como uma mulher feia. Porque ela pôs um campo de energia pra isso. Ela atrai os caras, eles gostam dela no primeiro momento. Ela fica um tempo e eles passam a achar ela feia e desinteressante depois. Porque o campo de energia dela tá muito forte pra isso. E na insegurança dela, o que ela entende sempre é que ela vai ser traída e trocada. E o que que acontece? Ela é rejeitada, ela é traída, ela é trocada. O que que impede essa mulher de se empoderar? De assumir o potencial máximo dela. E ir lá resolver aquilo que não tá bom. Tá fazendo ela sofrer. Que é a mesma coisa do que ela. Dizer, olha, eu quero ser tratada assim. O que te impede de falar? Eu quero ser bonita. Eu quero ter a experiência de ser bonita. Porque é um direito meu. E não tem nada de errado em ser bonito. Aí, foram horas na consulta. Porque ela, não, mas eu não queria ir por esse caminho. Porque eu aprendi que, não sei o que, as mulheres têm toda uma fala feminista que não funciona. Porque, na verdade, toda essa revolta e toda essa fala feminista, toda essa bandeira que eu carrego, e todo o movimento que eu faço, que as mulheres se empoderarem, aceitarem como elas são, não sei o que. Na minha vida não funciona. Porque eu não me aceito. Então, o que é mais nobre de fazer? Perder 40 anos da vida? Ou ir lá e dizer, olha, nem tô conseguindo por esse caminho porque ele não é efetivo. Eu tentei. Fiquei um ano lá falando, não, a gente tem que ser assim, vai, vai. Tem que ser forte, tem que se aceitar. Um ano já é tempo pra caramba. Imagine 40. E eu não me aceitei. Então, isso é uma verdade? Não é uma verdade. Então, o que é mais verdadeiro de você fazer com o seu processo e com a sua vida? Vai lá, faz uma plástica, resolve que tá ruim e se aceita. Então, olhar com clareza muitas vezes é isso. E os filtros, eles vão protelando, você vai confundindo, você vai bagunçando. Você vai dizendo, eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser forte. Só que eu não sou. Eu finjo que eu sou. E eu tenho uma fala que não vibra com aquilo que realmente eu sinto. Eu acho que é justamente isso que pra mim eu acho que às vezes é conflitante em relação a fala e o que você sente. É... Em relação a relacionamento, eu sinto, na verdade, não só de sentir, mas já me foi dito mesmo, assim, cara a cara. Porque eu sou que eu já me relacionei de que se sentem intimidadas por mim. Como se eu trouxesse uma... Muita... É... Eu... É... 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 Então pra mim, na verdade, acaba que que... A pessoa se sente agredita. Porque como você precisa se defender, você tá insegura. que você precisa se defender na sua defesa você agride porque isso é como a gente faz como é que a gente vem lá do princípio quando a gente ainda era primitivo quando a gente via um risco a gente atacava então quando eu me sinto inseguro o que eu faço? eu me defendo, eu ataco e esse ataque pode vir de várias formas e o seu é me mostrando muito segura gerando uma parede de frieza onde o outro não me acessa onde eu não permito amar e onde a pessoa sente que eu estou sendo agressiva só que ela não tem essa leitura e isso incomoda o outro porque é agressiva a forma que você se coloca para se defender e toda vez que eu estou na defensiva eu estou na violência eu estou agressiva porque é isso que a gente traz na nossa memória filogenética que quando eu me sinto insegura eu preciso me defender e como é que a gente se defendia? atacando quando o bicho sente risco que ele faz? ele ataca e como é que eu ataco? de várias maneiras eu tenho uma dúvida mais uma vez com relação a frequência agora eu vou falar a Biela que ela tinha perguntado antes eu tenho uma dúvida como é que a gente faz para reconhecer realmente por exemplo ela não reconhecer que é o padrão da beleza ou por exemplo ela não reconhecer e a gente fala ah, eu vou dar ou deixar que o bom do meu irmão tenha atenção porque sempre dói e aí eu vou quando a dor vem eu vou entender que eu preciso me defender sempre que o meu ato é para uma defesa está ali mas a gente consegue eu acho que é difícil claro não, não é difícil porque imediatamente você sente você se posiciona de alguma forma ou você agride ou você manipula com a sua inteligência mas você sente o incômodo percebe que precisa se defender e tem uma ação e quando é assim esse é o padrão esse é o filtro que eu estou usando esse é o meu padrão de defesa é porque às vezes não sei pelo menos eu pessoalmente sinto e sim coisas talvez pequenas cotidianas assim daí você sente meio difícil mas para conseguir profundizar para saber se é só uma coisa superficial nunca é superficial porque a sua energia muda na hora é assim identifiquei o risco me defendo e se se repete já o quadrado de defesa que eu tenho isso é um sistema de proteção e defesa que está fazendo com que a minha vibração porque que a gente está falando isso porque a materialização está relacionada com a vibração não com a fantasia da mente e sim como eu estou vibrando então eu posso materializá-la ficar visualizando e sentindo o que eu quero porque nessa hora eu estou vibrando várias sensações só que eu também estou colocando ali que é o que o Dromval estava tentando explicar a base do porquê que eu quero tudo isso se é um padrão de defesa estou colocando todas as minhas inseguranças ali se é um medo da escassez aí eu preciso ter um dinheiro e eu quero tanto de dinheiro porque por trás a mensagem é eu sou muito escasso e eu sofro por isso eu materializo no meu projeto a escassez junto porque todas essas energias estão juntas então tanto eu posso experienciar a abundância como a escassez desse projeto porque eu materializei tudo isso e eu não saio daquela sensação do sofrimento o que acontece com muita gente é que a pessoa consegue passar a ganhar dinheiro mas ela continua sofrendo achando que o dinheiro vai acabar que não vai ser suficiente que ela não é merecedora e que uma hora ela perde tudo e que então ela tem o dinheiro não aproveita o dinheiro não aproveita a vida e continua sofrendo da mesma forma que ela sofria quando ela não tinha porque o que é que manda é a vibração e a vibração da escassez ela continua independente do que eu estou vivendo e se eu vou colapsar se eu vou criar materializar alguma coisa trazendo a vibração da escassez isso vai estar no meu projeto sempre isso está muito relacionado com o medo né o medo de por exemplo o medo de voltar a ser escasso o medo de passar por uma relação inclusiva que aí gera insegurança que gera tudo né como combater esse medo pra perder esse filtro pra perder essa vida primeiro você tem que entender o seu padrão de defesa nem sempre eu me defendo porque eu estou com medo nem sempre é isso eu posso ter no lugar do medo é a a rejeição então rejeição é uma energia medo é outra quando eu acesso a rejeição eu desencadeio raiva quando eu acesso o medo eu não desencadeio raiva como um padrão de defesa o que que eu desencadeio insegurança culpa e punição muitas vezes né porque eu falo nossa se eu não for se eu não fizer putz eu vou perder isso ai mas eu vou perder por que eu estou fazendo tudo certinho na minha vida é na verdade não tão certinho aquela ação que eu tive não foi muito legal é melhor eu ir lá corrigir porque senão vou ser punido agora eu tenho o tal a tal da situação mas ela não vai durar porque eu não sou merecedor é um caminho completamente diferente do que se eu acessar a rejeição não necessariamente tudo é medo nos nossos padrões de defesa mas como que combate quando é medo não combate a gente não arranca a gente entende é isso que eu estou dizendo você tem que ter uma compreensão profunda do que é na própria compreensão você já dissolve a distorção que é a ilusão né mas a gente vai fazer esses exercícios porque isso não é mental a gente está começando a falar porque é algo bem importante onde a maioria das pessoas ficam presas dentro do seu processo e não dá para falar de materialização sem olhar essas condições porque senão a gente vai materializar muito caos que está por trás de tudo né de como é que eu vibro porque materializar a gente materializa o tempo inteiro só que a gente materializa essas vibrações correto ou não? eu estou me perguntando por que foi tão difícil para mim dar um exemplo e eu me considero uma pessoa que me questiona bastante que tenta me aproximar eu tenho muita eu estou tranquila com o sofrimento eu me relaciono bem com a dor com o sofrimento e eu sou meio eu não acabo mesmo assim então eu me pergunto como que porque você fala olhar para a coisa que não é e eu tento fazer isso mas a mente fica ligada também o tempo todo e nesse processo de olhar eu estou olhando também a partir da minha perspectiva dos meus valores do meu background de quem eu sou como identificar então isso dá para já saber que você não medita porque na meditação você não está olhando nessa perspectiva não mesmo a prática ela é muito louca a meditação é algo muito diferente da forma como a gente lida com os nossos pensamentos no dia a dia e assim não dá para entender muito bem porque que no momento que eu sento para observar eu consigo acessar tantas coisas fora da mente porque eu estou no estado meditativo que é um estado diferente né então quando você traz isso já na sua fala já dá para entender que você não medita porque eu medito e assim eu não era diferente de você né eu não tenho nada sensacional incrível eu só medito e todo mundo que começa a meditar mesmo que seja iniciante entende isso o que é o observador olhando a mente porque no começo você começa a pegar coisas que não são tão profundas mas você entende o processo e aí ali você já vai e já vai se comprometendo realmente só que tem que ver se é meditação porque o que que acontece às vezes não é meditação o que que você está fazendo enganando você mesmo mas não está meditando na meditação você não tem um um querer né você senta ali e no momento que você senta ali você fica o tempo que for necessário você não tem uma urgência você não tem aquele desespero para sair daquela situação você não tem nada disso você é aquele momento você vai e vai porque te interessa aquilo que eu te falei para mim é muito mais interessante eu meditar porque eu vejo a minha história do que assistir uma série então as pessoas falam não é mim você assistiu não não é mim você deu não não é mim você não não eu só medito porque porque me interessa me interessa o meu processo e a vida me traz tudo o que eu preciso eu não preciso pegar coisas a mais a vida me traz tudo o que eu preciso no dia eu já tenho desafios o suficiente para poder me trabalhar não preciso entender mais coisa não preciso entender mais nada porque a providência divina já me traz no meu dia o que eu preciso para o meu dia e quando você vai entendendo isso e vai se aprofundando nisso você sai da mente você não quer mais se distrair com nada entendeu então assim quando eu medito eu entro naquele estado de graças a Deus nossa que bom só eu agora comigo mesmo só que quando eu não medito a mente fica assim ai que horror sai daí vai fazer compra vai não sei o que ouve o telefone e presta atenção e nossa fulano dá uma olhadinha no celular se ele manda mensagem aí como ultrapassar a nossa fase primeiro você tem que entender quando você está meditando e não está meditando não mas quando você tem a meditação silenciosa só existe essa existem os exercícios meditativos então eu posso na meditação silenciosa entender que eu tenho muita mágoa e ai eu posso depois fazer um exercício conduzido para a liberação da mágoa que é uma outra situação é uma coisa que eu já olhei o que eu preciso fazer que eu só posso olhar em meditação e isso só em silêncio porque é só no silêncio que as respostas vem e ai eu vou ver o que eu vou fazer com isso posso aplicar um reiki posso aplicar um magnify healing fazer tetaheaning ou eu posso simplesmente pegar e fazer um exercício conduzido da bel que tem um campo de energia ou da noemi mas ai eu já vi o meu processo o que ele significa e o que eu preciso e esse ponto de ver só você vai conseguir fazer ninguém vai fazer por você porque só você conhece sua história e você precisaria para contar sua história de no mínimo quantos anos você tem? 34 34 anos para você contar para um terapeuta sua história e uma pergunta esses exercícios os meditativos te ajudam podem te ajudar também a entrar na meditação para você conseguir identificar o que é essa mágoa profunda mesmo ou não seria um processo inverso isso porque ele pode é bem difícil ficar lá quietinha tentando escutar não é difícil então você conseguir não é difícil é ultrapassar essa fase e medo também eu acho às vezes porque eu já consegui meditar várias vezes eu tenho respostas concretas com o observador que você disse que você simplesmente sente e você racionaliza só que quando você sai do estado meditativo que aquela informação chegou para você você está super tranquilão aquela informação que você achou super ok quando você volta para o estágio mental sua mente fala meu Deus olha tudo o que você descobriu que é absurdo e aí você sentar de novo para meditar dá um medo absurdo sabe você começa eu pelo menos começo a entrar nos medos de tipo o que eu vou ver e aí começa a ficar muito mais preso na mente e dificulta a vontade de novo para esse estado meditativo você não medita? nem uma vez na meditação mesmo profunda você já encerra a mente e cala a boca ela entendeu deixa eu te falar quando você chega na compreensão a mente não usa mais isso ela também entende que ali dissolveu toda a possibilidade de te enredar porque você já compreende você já está empoderado daquilo ela não usa mais esse recurso entendeu? então se a mente usou de novo é porque você tem que meditar mais tem que ir mais profundo naquilo e você volta lá e fala eu quero ver não foi agora entendeu? só que daí você desiste porque a mente tanto te tirou do processo como te disse para não entrar mais nele como te disse que é perigoso como te diz não sei o que então você não está em meditação no observador você está na mente você teve uma reação você teve uma emoção conectada você se enredou né? ela te tirou te disse que olha que absurdo não faça mais isso isso é perigoso e você foi então você não estava na meditação você estava na mente se eu observo que aconteceu isso o que eu faço? eu volto lá e digo quem manda aqui só é o mente deixa eu te explicar uma coisinha você me tirou e eu estou voltando e assim a gente faz quantas vezes for necessário até que a mente desiste e ela fala não esse caminho não vai rolar é como o obsessor ele fica ali e ele papapapá e te enreda é isso Obrigado.